A gente fica muito feliz em conseguir entregar no prazo. Envolveu aí estruturas que foram feitas em loco, umas fundações profundas, os pilares, os blocos de transversina para recepcionar as vigas. As vigas vieram de Cuiabá. A gente teve aqui uma imensa dificuldade de entrar com essas vigas porque são estruturas muito extensas e pesadas. A gente teve liçamento com guindastes. E para que isso fosse possível, a prefeitura deu o acesso com muita dificuldade porque são peças especiais. Mesmo assim, a gente conseguiu entregar no prazo. O somatório de esforços foi o que a gente conseguiu hoje chegar nesse objetivo. Sem contar que é uma construção praticamente para o resto da vida. Sim. É uma estrutura consolidada. A estrutura de engenharia trabalha no projeto na TR100, que a gente chama de tempo de recorrência, de 100 anos. Então, assim, ela é estimada a altura dela, os rios, as cheias, o cálculo do Talveg, é para 100 anos. Então, quer dizer, essa estrutura tem a garantia contratual, garantia de CREA de 5 anos. Porém, ela é dimensionada, a vida útil dela, para ser estabelecida de, no mínimo, 100 anos. Obrigado. Obrigado.